A torcida de Rolândia foi em bom número ao estádio Eric George. Dentro de campo, o Nacional não decepcionou. O time da casa fez o primeiro após Júlio César arrancar pela esquerda e cruzar para Charles abrir o placar. Oportunidade para o Nacional ampliar. Pênalti não convertido. Na etapa final de jogo, o Junior Team também teve um pênalti, mas dessa vez Marquinhos deixou tudo igual. Só que o Nacional jogava em casa e Fernandão colocou o time em vantagem. Para fechar a conta, Charles outra vez decretou. Nacional 3, Junior Team, só um.